O novo ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, tomou posse hoje pela manhã no Palácio do Planalto. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff afirmou ter certeza que o novo plano agrícola e pecuário 2011-2012 será muito bem executado por Mendes Ribeiro. O novo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, tem 56 anos e está em seu quinto mandato de deputado federal. Antes de ser indicado para o ministério, Ribeiro Filho era líder do governo no Congresso Nacional. O novo ministro da Agricultura assumiu cargo com desafios pela frente. Entre eles, a votação do Código Florestal em discussão no Senado Federal, a redução do preço dos defensivos agrícolas e também a adoção de novas medidas para apoiar o setor agropecuário. Hoje, o Brasil é um dos líderes mundiais na produção e exportação de produtos agropecuários e lidera a venda de um complexo de soja, que inclui farelo, óleo e grão. Segundo o Ministério da Agricultura, até 2020, a expectativa é de que a produção nacional de carnes suprirá 44,5% do mercado mundial. Já a carne de frango terá 48,1% das exportações e a carne suína terá 14,2%. Mas o mercado interno ainda é o principal destino da sua produção. O programa, considerado de maior destaque pelo Ministério, é o ABC, Agricultura de Baixo Carbono. A iniciativa garante recursos para novas práticas agrícolas, que combina o aumento de produção de alimentos com a preservação do meio ambiente. Para a safra 2011-2012, o ABC conta com 3 bilhões e 150 milhões de reais. O recurso faz parte do Plano Agrícola e Pecuário 2011-2012. Com o aumento de 7,2%, em relação à última safra, o plano soma mais de 107 bilhões de reais, que são usados no financiamento e na comercialização dos produtos, além de auxiliar no pagamento do Prêmio de Seguro Rural e apoiar as práticas sustentáveis. No discurso de posse, o ministro Mendes Ribeiro Filho disse que dará continuidade às ações previstas para o setor. Assumo com humildade a continuidade de políticas que, ao longo dos últimos anos, vêm construindo um caso de sucesso. Saber que milhões de brasileiros, nos últimos anos, construíram uma das mais incríveis páginas de sucesso tecnológico, produtivo e comercial, guardarei as mudanças para o que for necessário. E chegarei ao necessário, sim, pela orientação da Presidente da República e pela convicção construída através do diálogo. A presidenta Dilma Rousseff falou que é preciso fortalecer a agricultura e ressaltou que esse será o desafio do novo ministro, que, para isso, conta com o apoio do Plano Agrícola. Quero destacar que o Plano Agrícola e Agropecuário 2011-2012 será agora executado pelo ministro Mendes Ribeiro. E eu tenho certeza que será, ministro, muito bem executado. Este plano faz jus à importância, ao esforço, ao trabalho e à dedicação dos agricultores e pecuaristas deste país.